Falando em Palmeiras, o Verdão treinou nesta tarde na academia de futebol. O repórter Fernando Gavini acompanhou a movimentação desta quarta e nos conta as novidades do palestra. O técnico Cuca tem duas dúvidas para definir o time do Palmeiras para a partida deste sábado contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Uma no meio campo e a outra no ataque. No meio campo a dúvida acontece por causa do bom momento vivido pelo lateral direito Mike, que ao que tudo indica será mesmo titular contra o Galo. Se isso acontecer, o Jean vai disputar uma posição no meio campo com o Thiago Santos. Pelo treino que aconteceu hoje, coletivo, contra a equipe sub-20 do Palmeiras, que o Cuca não permitiu que a imprensa registrasse, o Jean saiu na frente porque foi o titular do meio campo palmeirense, ao lado do Tietê, do Moisés e também do Guerra. A outra dúvida está no ataque porque o Dudu está a recuperar da lesão muscular e à disposição do treinador para enfrentar o Atlético Mineiro. Só que ficou na reserva no começo do treinamento, treinando com os reservas em campo reduzido, no campo do lado. E aí o que aconteceu? O Cuca escalou o Deverson e o William no ataque. Só que o Dudu entrou na equipe ao longo do treinamento, substituindo exatamente o Deverson. A dúvida do Cuca é a seguinte, ou monta um ataque com o centroavante de ofício, no caso o Deverson, ou monta a equipe com dois atacantes mais rápidos e habilidosos, o William e o Dudu. Ah, independente de quem jogar, a nossa postura é sempre tentar ter a posse de bola, atacar bastante o adversário. É aquela pressão que a gente conquistou ali como identidade desde o ano passado, no início dos jogos procurar agredir o adversário dentro ou fora de casa, para que a gente possa tentar sair na frente do marcador ali já e ter uma tranquilidade na partida. Claro que a gente tem uma base assim, de quem possa sair jogando, mas sempre tem aquelas mudanças dele, né? Então é melhor a gente não falar. Já Felipe Melo treinou no gramado nesta quarta-feira, mas continuou afastado do grupo principal. Os titulares fizeram o treino coletivo contra o Sub-20 num campo. No outro, com o gramado reduzido, os reservas trabalharam. E num cantinho desse campo, onde os reservas estavam trabalhando, o Felipe Melo participou de um treino físico ao lado do Arouca. E o Tietchê comentou na entrevista coletiva a volta do Felipe Melo ao elenco do Palmeiras. Para a gente, normal, o fato dele voltar, é um atleta que já estava com a gente no grupo, então não há problema algum. Bom, a expectativa aí para esse Palmeiras é que terminou a rodada, antes desse período de preparação aí, vencendo o São Paulo, num jogo que era crucial para o Palmeiras. Tanto que a crise, o São Paulo está na zona de rebaixamento, o Palmeiras em quarto, e a crise estava maior no Palmeiras do que no São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ser o time dentro de campo, porque fora de campo, essa reintegração do Felipe Melo causou um burburinho, hein, Flávio? Ah, os clubes têm que entender que mudou o patamar de jogador de futebol. O jogador de futebol é uma empresa, eles sabem exatamente o que eles querem, eles sabem exatamente como trabalhar um contrato. O Felipe Melo tem contrato por quatro anos e isso faz com que ele determine como as coisas vão ser. O Palmeiras tem duas opções com o Felipe Melo. Ou ele paga todo o contrato, ele libera o jogador, ou ele terá o que colocar o jogador para trabalhar, senão ele vai entrar com uma ação de assédio moral e ganhará com valores elevados. Aí o que se pode discutir, poxa, deu errado, não foi, isso é outra coisa. Agora afastar o jogador é uma coisa que vai acabar no futebol. O Corinthians quis fazer palhaçada com o Pato, se ferrou. O Pato foi jogar na China, onde ele iria jogar e deixaria o dinheiro para o Corinthians, e deixou o dinheiro para o Vídeo Real. Porque o Corinthians emprestou o cara, porque ele perdeu um pênalti, falou que ele ia jogar no Bragantino. Mudou o relacionamento. Parou de ser aquele coitadinho, aquele caipira que vem desesperado, precisa pra caramba do clube. Esses caras são caras milionários, é outro tipo de pegada. Eles são empresas, eles têm que ser respeitados. E a partir daí, isso não quer dizer que o Felipe Melo não fez nada, que o Palmeiras está todo errado, ou vice-versa. Só estou colocando que é uma situação real e que daqui pra frente a situação é outra no futebol. Acabou o coitadinho que fica implorando, pelo amor de Deus, pra jogar. Fez contrato, cumpre o contrato.